Brincar todo dia é parte essencial de um desenvolvimento saudável, estimula o cérebro e o corpo, ajuda a fazer amigos e é divertido pra caramba. Vai brincar! É o dia de brincar da Nickelodeon. Tá na hora de sair e se divertir. A gente quer mexer o corpo e ficar saudável. Vem brincar com a gente. Voltamos às 5 da tarde. Vem brincar com a gente. É o dia de brincar da Nickelodeon. Tá na hora de sair e se divertir. A gente quer mexer o corpo e ficar saudável. Vem brincar com a gente. Voltamos às 5 da tarde. E logo mais, maratona de 3 horas seguidas do Bob Esponja. Brincar todo dia é parte essencial de um desenvolvimento saudável, estimula o cérebro e o corpo, ajuda a fazer amigos e é divertido pra caramba. Vai brincar! Brincar todo dia é o coração! Brincar todo dia é parte da Central Karenina. Brincar todo dia é o coração. Brincar todo dia é parte da pessoa. Brincar todo dia é a dinamente a partir deles. Obrigado.